Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. O SBT perdeu recentemente uma das queridinhas de Silvio Santos. O homem do baú recebia com frequência essa grande personalidade em seu palco. Kátia da Silveira Pedrosa, a belíssima e carismática Miss Brasil Mundo, 1983, faleceu aos 55 anos de idade, vítima de um câncer no abdômen. Pedrosa foi atriz, apresentadora do SBT, e advogada, tendo sido ainda durante alguns anos, casada com o apresentador Wagner Montes, com quem teve um filho, Wagner Montes Júnior. A eleita Miss Brasil Mundo, dentro de um quadro especial do programa Silvio Santos, a modelo e atriz, ficou à disposição do SBT, no humorístico A Praça Nossa, tendo também, posado para Playboy, sendo a segunda modelo, a estão para a capa da revista, depois de Vera Fischer. Por nove vezes, Kátia tentou tirar a própria vida. Muitas pessoas afirmam, que o afastamento dos holofotes, teria sido a causa que a levou ao ato extremo. Há anos lutando, contra um grave câncer no abdômen, não resistiu à doença, que infelizmente, também já seifou à vida de outras celebridades, como a do apresentador Marcelo Rezende. O canal VCM Notícias, lamenta a perda da atriz, e envia condolências à família, na certeza de que Kátia, já se encontra ao lado do grande pai, em seu merecido descanso eterno. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.